Várias tribos de 4x4 estiveram reunidas na Arena Off-Road. O evento aconteceu pela segunda vez e marcou o fim de semana no Parque de Exposições. Segundo encontro está sendo de uma importância muito grande. Nós fizemos o primeiro com uma aceitação muito grande no meio off-road. Foram muitos adeptos e muitos que nos cobraam para fazer uma coisa maior. Então, nós demos o primeiro passo para fazer uma coisa maior. O ano passado foi só um dia, na Arena Fonte Nova. E este ano nós recebemos o convite da Fenagro e aqui obtivemos uma área muito maior com a possibilidade de fazer atividades voltadas para o mundo off-road. Como uma pista de indó, que nós vamos ter um campeonato nesse instante ali de obstáculo. ontem nós fizemos uma trilha de lama, fizemos um passeio de família para aprendizes novatos no 4x4 e fizemos um ralê de regularidade. Então, cresceu do jeito que a gente imaginava. A POI, isso aqui, que é de grande valia. É uma vitrine para qualquer um que trabalhe no ramo, não tenho dúvida alguma. E nós temos um pontapé muito grande para o automobilismo crescer na Bahia. Essa é a luta da gente, forçar esse crescimento, forçar esse congraçamento entre todas as atividades automobilísticas da Bahia, se não do Brasil. E vamos que vamos. Para o ano, aí a gente pretende fazer uma coisa com uma magnitude muito acentuada, uma coisa muito mais bonita. O Arena of the World de hoje, acho que no Brasil a gente só tem Brusque que possa comparar. Então, o Arena, no seu segundo ano, está abrindo uma lacuna que existe no Norte e Nordeste do Brasil. Então, é fácil você trazer o pessoal do Norte, que está mais perto, e juntar todo esse pessoal do Nordeste. Isso aqui é hoje o que tem mais importante no setor off-road do Norte e Nordeste do Brasil e, com certeza, no futuro, vai ser tão importante, tão grandioso quanto o Brusque. Eles vão ter agora o acesso à pista de indoor, onde eles vão ter alguns obstáculos, certo? Que vão disputar, vai ter umas caixas onde vai ter obstáculos de erosão, certo? Eles vão ter que passar com muita cautela, mas, com certeza, terá muita adrenalina para mostrar aqui com todos os equipos envolvidos aqui nesse grande evento, Arena Off-Road. Música Música